Num dos comparativos mais esperados do ano, levamos para a bancada de testes os principais antivírus gratuitos do mercado. A lista foi montada com a participação dos usuários do olhardigital.com.br. Os resultados você confere agora. Este é sempre um dos comparativos mais esperados pela galera que acompanha o Olhar Digital. Exatamente por isso, nós deixamos todo mundo participar e opinar antes de começar os testes. Lançamos uma enquete no Facebook para descobrir quais soluções o pessoal queria ver aqui nesse quadro. O laboratório digital deste mês avaliou e comparou 5 antivírus gratuitos para o Windows 10. Avast Free Antivírus, AVG Antivírus Free, Avira Free Antivírus, Bitdefender Antivírus Free Edition e, a pedido de muitos, incluímos também o Panda Free Antivírus nessa disputa. Apesar de algumas soluções terem sido bem votadas, preferimos deixá-las para uma segunda comparação que faremos em breve, já que são versões pagas e oferecem apenas um período de experimentação gratuita. Foi o caso, por exemplo, do antivírus da Kaspersky, que foi muito bem votado na enquete, mas também do McAfee, do i7 e Nord. Estamos utilizando o Windows 10, a última versão do sistema operacional da Microsoft. Algumas pessoas questionaram sobre o Windows Defender, a solução que vem embarcada no sistema. A resposta mais simples e direta é, o Windows Defender é muito inferior aos seus concorrentes. Não que seja ruim, se você seguir todas as boas práticas de segurança, usar o bom senso e mantiver o sistema operacional, navegador e plugins sempre atualizados, dependendo da sua tolerância ao risco, o Windows Defender é melhor do que nenhuma proteção, claro. De qualquer forma, assim que você instala qualquer outro antivírus, o Windows Defender automaticamente se torna inativo. Melhor assim. Nos laboratórios de antivírus, analisamos testes e estudos bem complexos e profundos feitos por empresas especializadas, como a SpyCar, iCar, AV Comparative, AV Test Institute e ICSA Lab. Além de percorrer cuidadosamente os resultados dos laboratórios independentes, também fizemos nossos próprios testes com nossa coleção particular de pragas e malwares. Para finalizar, submetemos os antivírus a contatos com sites maliciosos que estão espalhados pela web, listados por organizações como a Fishtank. Agora, aos testes! Quanto menos cliques até a primeira varredura, melhor. Ganha mais pontos o software mais prático. O que deu mais trabalho foi o Avira. De todos, foi o mais complicado de instalar e também o mais lento para iniciar a primeira varredura. O AVG também não se mostrou muito eficiente nesse primeiro contato com a ferramenta. Foram diversos cliques até o antivírus realmente funcionar. A VASI e Bitdefender merecem um empate técnico nesse quesito. A instalação e verificação de vírus foi muito rápida e eficiente. Mas o destaque ficou mesmo por conta do Panda. Muito simples, quase nenhum clique após iniciar a instalação e já estava prontinho para usar e terminando a varredura rápida do nosso PC. O Panda saiu na frente. Nossa análise vai além do design. Aliás, essa escolha deixamos para cada usuário fazer a sua. Gosto? Não se discute, não é assim? O que a gente realmente avalia é a simplicidade e facilidade de usar a aplicação. As cinco interfaces são muito boas. A solução da Avira, ainda assim, ficou em último lugar. É um dos mais complicados de usar por alguém que nunca trabalhou com esse tipo de software. Nada escandaloso. Já o Avast e o Bitdefender empataram em terceiro lugar. O AVG, em segundo, deixa tudo muito acessível para o usuário, inclusive o que faz parte da versão gratuita ou não. E o destaque, mais uma vez, ficou com o Panda. Sem dúvida, o mais fácil de usar de todas as soluções apresentadas aqui hoje. E isso sem contar que, na nossa humilde opinião, é o mais bonito dos ciclos. Aqui a gente analisa o impacto que cada antivírus tem sobre o desempenho do seu computador. O quanto ele afeta a velocidade de diversas funções. Para fazer esses testes, abrimos sites que estamos acostumados a visitar, baixamos aplicativos, abrimos diferentes programas, copiamos arquivos de um lado para o outro e aí então avaliamos. Depois de vencer as duas últimas categorias, aqui o Panda decepcionou. Depois de se mostrar tão rápido na inicialização, levou mais tempo que os outros para fazer a varredura da máquina. Isso que ele deixou a máquina sensivelmente mais lenta também, viu? Em seguida, Avast e AVG empatam em segundo lugar. Em primeiro, mais um empate. Quem se saiu melhor foram as soluções Avira e Bitdefender, ambos com desempenho pra lá de eficiente. O Avira é tradicionalmente um antivírus bastante leve e que não mexe praticamente nada no desempenho do seu computador. Com toda a sua simplicidade, o Bitdefender também parece que não existe enquanto roda em segundo plano. Ponto pros dois em um quesito muito importante. Uma coisa é o impacto que o antivírus causa no desempenho da sua máquina. Outra é quanto o software exige de seu computador em termos de memória e processador. Quanto de recurso consome cada solução. Desempenho e uso dos recursos da sua máquina são complementares, mas não proporcionais. Aqui, Panda e Bitdefender são os primeiros, mesmo que no quesito desempenho o Panda tenha amargado uma lanterna feia. Mas com essa avaliação, a gente define que mesmo que não sejam igualmente ágeis, esses dois antivírus são os que menos incomodam enquanto estiverem operando. Em segundo lugar ficou o Avast. A VG e a Avira, respectivamente, em quarto e quinto lugar. O uso da CPU quando esses aplicativos estão rodando é maior. Dá pra anotar mais tempo pra carregar as páginas e até pra abrir alguns programas. Claro, entre tantas comparações, certamente essa é a que mais interessa. Afinal, com o antivírus X, você estará realmente protegido? Aqui a gente compara a eficácia, tanto na detecção quanto na remoção de ameaças virtuais. A ótima notícia é que com qualquer uma das cinco soluções testadas e comparadas neste laboratório digital, sua máquina estará devidamente protegida. Tanto nos nossos testes quanto nas análises mais minuciosas dos laboratórios independentes, todos os softwares se saíram muito bem. Em todos eles, o índice de eficácia fica muito próximo dos 100%. Se a gente tem que escolher um vencedor, não vai ser por aqui que vamos medir, não. Ainda que gratuitos, a maioria dos antivírus traz ainda funções e configurações extras que podem fazer a diferença na hora de escolher. O Bitdefender, talvez por ser o mais simples e direto de todos, é o que menos oferece. Aliás, não oferece nada além. Na versão Free, o Avira apenas oferece um módulo de avaliação do Firewall do seu Windows. Fora isso, só na versão paga. O Panda ganha destaque com seu USB Vacine, uma função que faz uma varredura completa em qualquer pendrive que você conectar à máquina e ainda aplica uma verdadeira vacina no dispositivo, impedindo que qualquer processo inicie automaticamente quando a unidade está montada. Em segundo lugar, neste quesito, o AVG traz o Turn Up, uma versão que ajuda a manter seu computador e todos os programas instalados sempre atualizados, melhorando assim a performance da máquina. E em primeiro lugar, o Avast com alguns recursos extras bem interessantes. Além de um módulo integrado ao e-mail e ao navegador e uma ferramenta que avalia a segurança e eventuais falhas na sua rede, o mais legal é o gerenciador de senhas. A função ajuda a controlar e manter suas senhas sempre fortes e seguras. No final dessa bateria de testes e comparações, a escolha do Olhar Digital como o melhor antivírus gratuito de 2016 ficou com o Avast Free Antivírus. Ainda que a solução seja um pouco mais pesada que alguns concorrentes, o antivírus da Avast não deixou nossa máquina visivelmente mais lenta. O software é muito bem conceituado nos testes de laboratórios independentes e se saiu muito bem também na nossa avaliação. O bônus ficou por conta do gerenciador de senhas e da análise de segurança de rede e do roteador. Com eficácia próxima do 100%, desta vez é a melhor escolha para a proteção por um antivírus gratuito. Logo abaixo, um empate duplo. Isso mesmo, os antivírus gratuitos Bitdefender e Panda são bastante equivalentes. Nenhum deles deixa muito a desejar na comparação com o grande vitorioso, mas detalhes fizeram a diferença. Além da eficácia, o Bitdefender se destaca pela simplicidade. É o mais discreto de todos e não tem sequer menu de configurações. Já o Panda surpreendeu pela leveza e velocidade desde o primeiro contato com a ferramenta. A interface é muito clara e intuitiva, nossa preferida. Além de tudo, traz um módulo de proteção e vacina para dispositivos USB. Sem sombra de dúvidas, Panda e Bitdefender também são boas escolhas caso você queira experimentar. Em terceiro lugar ficou o AVG Antivírus Free. É uma solução eficaz, porém um tanto mais pesada que seus rivais. O menu traz uma série de configurações que pode complicar a cabeça de muitos usuários. Na lanterna do nosso laboratório digital deste mês ficou o AVIRA Free Antivírus. Nos testes de laboratórios independentes, ele já fica um pouquinho atrás no nível de proteção. Nossa experiência com o antivírus AVIRA não foi das melhores, não. Além das complicações durante a instalação e a primeira varredura, a interface não agradou muito e ele se mostrou um dos que mais utiliza recursos da sua máquina. A varredura completa leva mais tempo do que a maioria. É importante deixar claro que nenhuma das ferramentas avaliadas no nosso laboratório é ruim. Longe disso. São os melhores antivírus gratuitos do mercado para Windows 10. Com qualquer uma dessas soluções, pode ter certeza. Você estará seguro. Se sua opção for diferente da nossa, o interessante é experimentar, claro. Baixar e instalar cada um deles é bastante fácil e leva poucos minutos. Se você tiver uma opinião diferente da nossa, aproveite também o espaço e compartilhe seus comentários, tá legal?